Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Podia ter sido pior. Como assim? Você só perdeu a visão, Luiz. As cortinas estão abertas? Por que as cortinas te incomodam? Me incomodam. Estão abertas, me incomodam. Não mente pra mim. É melhor assim, Sarah. Um casal de sexo seria uma piada. Tenta ver se realmente merece estar sozinha, Luiz. Nossos braços do mesmo haben. Eu acho caralho. Prado. Tenta ver.